Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as conquistas de 2020. Pois é, vamos abrir e saber juntos as conquistas de 2020? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, 2020 foi um ano de muita glória, muito sucesso. Apesar da situação que estamos passando junto à Covid-19, foi um ano de muitas vitórias para muitas pessoas, principalmente aqui no canal, que eu vi as pessoas aí, os inscritos e os membros, felizes conseguindo atingir os seus objetivos, pessoas que estavam buscando por um serviço financeiro adequado à sua vida financeira. E vamos então compartilhar com vocês as conquistas aqui do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Fala, galera. Tudo bem com vocês? David falando aqui. Gostaria de agradecer ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Todo esse auxílio que ele nos dá sobre todos os aspectos financeiros de cartões, contas. Desde quando eu entrei no canal, só alegria. Vários cartões Black, Visa Infinity, infinidade de contas e tudo mais. Tudo isso aí seguindo as dicas do nosso amigo Leandro. Obrigadão, Leandro. Parabéns aí, pessoal. Mas graças a dicas do Leandro Vieira, eu consegui migrar meu cartão da versão Gold para a versão Platinum do cartão. Olha só. Pessoal que acompanha o Leandro Vieira no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para falar do canal. Nós acompanhamos o canal há algum tempo. E desde lá a gente tem mudado a nossa filosofia. O Leandro tem sempre nos dado dicas de como trabalhar com seus cartões de crédito, coisa que para nós era impensada. Com a ajuda do Leandro, nós conseguimos abrir algumas contas, como Safra, Private Bank. Nós conseguimos abrir uma conta no Select. E, por consequência, nós conseguimos bons cartões por conta disso. Por que a gente está aqui falando hoje do canal? Porque ele tem ajudado muita gente. Eu fui um dos que foi extremamente ajudado. Nós temos uma outra filosofia hoje com relação a milhas, com relação à utilização do cartão de crédito. E nós estamos aqui, mais uma vez, para dizer muito obrigado ao Leandro por toda a sua dedicação. Obrigado ao canal e que a gente possa ter essa parceria ainda por muito tempo, para que você possa sempre nos orientar. Olá, pessoal. Meu nome é Jean Carlos e estou aqui em forma de agradecimento ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito Alta Renda, que com muita disposição proporcionou muito conteúdo e, principalmente, muitas dicas que me fizeram hoje conquistar tudo o que eu conquistei nesse ramo financeiro. Estou com vários cartões bons e, principalmente, estendeu-se a toda a minha família. Boa tarde, Leandro. Meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo. Sou inscrito e membro do canal. Já conheço o Leandro faz quase um ano. Seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar a Van Gogh. Tenho o Elite Platinum. Então, Leandro, muito obrigado por tudo. Você é 10, cara. Valeu mesmo, meu rei. A todos do canal de crédito Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e, assim, colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente, não tem nenhuma fórmula mágica. É você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui, conquistas. Antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, que foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço. Muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Marlon. E eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, pelas suas orientações. Eu acompanhei o canal há mais de um ano e meio. Eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo o Edo, do meu cartão de crédito do Inter, com limite acima de 5 mil. E o meu cartão do Nubanko também, com acima de 2 mil reais de limite. E aí, pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente, como o Leandro chama, de Mateuzinho. E através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco. E de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas. E a todos do canal, um grande abraço. Fala, galera do canal Cartões de Crédito Alta Renda. O meu nome é Mayron. E eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira, pois através dessas dicas eu consegui vários cartões. dentre eles, o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime, que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas, Leandro. Sucesso e um forte abraço. Olá, comunidade alta renda, Leandro. O meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal. E gostaria, nesse breve relato, agradecê-lo ao Leandro, a toda a comunidade alta renda, pelas dicas e orientações. Em menos de um ano, eu consegui adquirir cinco cartões de crédito, inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green. Tudo isso graças às suas orientações e dicas. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Parabéns pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda e meu amigo Leandro Vieira. Através dele que eu consegui esses cartões, ó. Maravilhosos. Só top. Valeu? Opa, Leandro. Tudo bom? Pessoal aí do Cartões de Crédito Alta Renda. Vim agradecer principalmente as dicas do canal e também especial ao Leandro Vieira, que essa semana, na segunda-feira, já foi contemplado com ela na King Diners Club. Chegou para mim. Muito obrigado aí, viu? Abraço. E aí, Leandrão. Beleza? Tudo tranquilo, meu irmão? Pessoal do canal Alta Renda aí. Val Malete aqui falando. E agradecer esse cara aí pelo trabalho que ele faz aí nesse canal aí. Poder criar sonho para as pessoas. Tenho muito a agradecer pelos cartões que eu consegui. Elonan King Diners Club. Tem Platino Car. Visa Infinite Porto Seguro. E vários outros cartões aí que eu tenho, inclusive do Safra agora, né? Então, um abraço a todos do canal Alta Renda. Fica com Deus. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline. Eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu. E aos cartões que eu consegui. Muito obrigado, Leandro. Continue assim. E aí, pessoal do canal? Aqui é o André Sarad. Vim aqui agradecer principalmente ao Leandro por todas as dicas que ele me deu de como conseguir cartões. Hoje, graças a ele, eu tenho vários cartões. Eu tenho o Free, eu tenho o Mundo 123, eu tenho a América Express do Bradesco. Enfim, eu tenho vários. Hoje, graças ao Leandro, tenho certeza disso. Se não fosse a ajuda dele, eu não teria nada. Alô, Leandro. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Leandro, eu sou Arimatec da cidade de Queimadas, Paraíba. Tenho aqui uma empresa de turismo. Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal. Muito produtivo em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito. Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome. E hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santa Dé. Valeu, meu amigo. Obrigado. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do Clube de Membros. E em função das informações dadas com o nosso grande amigo Leandro Vieira, eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Olá, pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda. Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira, para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade, se inscrevam como membros. Vocês só têm a ganhar com isso. Altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras, para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas, o seu cartão de crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões. Dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia, abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui, e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois Limited, o Visa e o Master. Abraço para todos aí. E eu, então, nem se fala, 2020 foi um ano de vitória mesmo, né? Cicobi Black Merit, Banrisu, Visa Infinity Mastercard Black para a conta Banrisu, BRB Mastercard Black Visa Infinity, Safra Private Bank, Visa Infinity, Visa Platinum, Itaú, Personalité Latam Pass Infinity, Itaú, Mastercard Black Latam Pass, Itaú, Personalité Signature, Itaú, Visa Infinity, tudo azul, Itaú, Visa Platinum, tudo azul, Santander Limited, Mastercard Black, Visa Infinity, Decolar Visa Infinity, Santander Advantage, Mastercard Black, Santander Smiles Visa Infinity, Banco do Brasil, Mastercard Black, Visa Infinity, E também Elu Nantin, Cicred Mastercard Black, Cicred Visa Platinum, Banco Decoval Platinum e Banco Decoval Mastercard Black, Banco Inter, Mastercard Black, Banco Original Mastercard Black, E o cartão que realmente deu o que falar foram seis anos de luta, Visa Infinity Porto Seguro, Visa Platinum Porto Seguro também, Além de conhecimento pela educação financeira junto às instituições financeiras, Muitas pessoas conseguiram sua casa própria, Conseguiram comprar seu imóvel, Conseguiram comprar seu veículo, Conseguiram construir ou reformar o seu estabelecimento comercial, Muitas pessoas conseguiram, através dos conhecimentos que nós trouxemos aqui pelo canal para vocês, Receberam aí os melhores serviços financeiros das instituições, Onde com isso as pessoas conseguiram fazer a sua primeira viagem de avião, Curtir aí uma aeronave pela primeira vez, Usar os pontos a seu favor, Através do uso consciente do cartão de crédito, E com isso as pessoas em 2020 receberam aí a vitória financeira nas suas mãos, Junto ao nosso canal, E eu fico muito feliz, literalmente, Pelas conquistas que eu consegui, E que vocês também conseguiram aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pode pegar o exemplo do nosso amigo Danilo, O Danilo, ele trabalhava no comércio aí também, E hoje o Danilo tem uma outra vida financeira, Graças a Deus, O Danilo é o nosso editor do canal, Dando uma força, literalmente, ao nosso canal em 2020, Temos que agradecer a ele também pela edição maravilhosa, Que ele vem fazendo com nossos vídeos aqui no canal, E também a sua vida financeira, Literalmente, dando um passo maior na sua vida, né? Então, a todos vocês, Inscritos e membros do canal, Meu muito obrigado, E que 2021 seja um ano de muitas conquistas ainda, Para todos nós, E aqueles que não conseguiram em 2020, Que 2021 seja um ano repleto de muitas conquistas, Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Para todos vocês! Feliz Natal, 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 Feliz Natal,